E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, no vídeo de hoje eu estou fazendo um tre... um... um treste, um teste, jovem! Sim, estou gravando Rainbow Six Siege em 4K, tá? Eu nunca fiz isso, eu não tenho... Então eu coloquei a qualidade mais alta possível, o jogo, neste exato momento, como não está bem configurado, ainda está rodando a 50 frames por segundo, o que talvez pra vocês em vídeo não dê tanta diferença, mas pra mim que eu estou jogando, eu sinto. Cara, mas... não, 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 está gravando, está gravando, está gravando ali, 57, pan, 60. Mano, aí é isso, vocês reparam a diferença? Eu estou jogando aqui, eu não sei nem como é que eu vou fazer para editar e renderizar esse vídeo, mano. Não é a melhor configuração para você jogar, tá? Já vou deixar isso bem claro. Essa vez até teve uma configuração legal para você, por exemplo, porra, quero fazer um wallpaper, tá ligado? Porra, é legal para você fazer um wallpaper e punch para você... Espera aí. Caralho, mano. Eu não sei, velho, eu não sei se é por causa da resolução, mas eu tenho muita impressão de que está, tipo, lagando, tá ligado? Caralho, tá foda, mano. Preciso trair o refém, velho. Uh, estou muito machucado, não vai dar não. Avistamos o refém, precisamos protegê-lo. Refém protegido, leve ir até o ponto de tração. Nós libertamos o refém, precisamos manter a sua segurança. Os inimigos estão se aproximando, mantenha o refém seguro. Ah, não deu. Mas olha, era só um teste mesmo, gente, ver a resolução em 4K. Quero ver como isso vai ficar no YouTube. Espero que vocês mandem sugestões. Se eu configurei alguma coisa errada, me avise. Está com um pacote de ultra textura, tá? Só para constar. Enfim, vamos ver se deu. É nóis. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.